A conduta de apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem configura o crime de corrupção ativa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Peculato mediante erro de outrem Artigo 313 Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.